Gente, boa noite. As coisas que se passaram nesse YouTube aqui, nessa internet no dia de hoje, me lembraram algumas situações aí da minha vida que eu acho curiosas até hoje, né? Bem curiosas aí. Não sei se você sabe, mas eu me formei no ano de 2001, quase 20 anos atrás, né? Uma época em que se falava muito pouco a respeito da convivência entre os gêneros, né? A convivência entre homens e mulheres na comunidade. Determinadas práticas à época, por mais vergonhosas e constrangedoras que fossem, eram consideradas, entre aspas, aceitáveis, né? As mulheres sabiam que se passassem em frente a uma obra de construção civil, poderiam receber um assobio ou um elogio, né? Poderiam ali ser chamadas de gostosa ou coisas afim. Coisas afins, né? As mulheres sabiam disso. O que mais? A gente poderia citar aqui inúmeros outros exemplos aqui de práticas que até então eram consideradas socialmente aceitas, mas que com o passar do tempo a sociedade foi percebendo que nunca se tratou de elogio, e sim de uma prática de assédio, de uma prática abusiva, de uma violência de fato, né? Antigamente, você assobiar por uma mocinha que passava na rua era muitas vezes considerado até um traço de masculinidade. Hoje em dia, é uma situação de assédio. E é importante que a gente possa entender isso, para que os gêneros possam conviver com mais liberdade, né? Para que as pessoas possam ser livres, né? E a gente pode falar a respeito de N outras situações, né? Pessoas que sofriam violência sexual, por exemplo, as pessoas olhavam também, olha a roupa que ela está vestindo, está de saia curta, blusa curta, né? Parece que está pedindo. E com o passar do tempo e com o desenvolvimento da nossa sociedade, as pessoas começaram a entender. Não significa que usar roupa curta não significa um convite ao sexo, né? Se trata de uma liberdade de escolha, em relação à própria roupa, inclusive. Mas vamos voltar lá no ano de 2001. No ano que eu me formei, de 66 pessoas que começaram a faculdade, apenas 11 terminaram. De 66 que começaram, apenas 14 eram homens. Dos 11 que concluíram, apenas 5 eram homens. Eu lembro da fala da minha professora da disciplina de prática de ensino. Essa disciplina que tem a finalidade ali de fazer as, aparar as arestas, né? Ver como é que você se sai planejando um conteúdo ali para 4 meses, 8 meses, 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, 4 bimestres. Como é que você se sai escolhendo metodologias ali para o melhor aproveitamento do aluno, tal e coisa. Como avaliar da melhor forma possível. Eu lembro da fala daquela professora, à época, quase 20 anos atrás, que ela dizia assim, professores, homens, professores, prestem atenção à convivência entre os gêneros. Prestem atenção. A profissão, o magistério, é uma profissão tradicionalmente feminina. Tradicionalmente feminina, como ali, fonoaudiologia, que mais? Psicologia, que mais? Enfermagem, são aquelas profissões tradicionalmente femininas, né? E isso exige alguns cuidados, isso exige algumas precauções, Isso exige algumas medidas de cautela no nosso cotidiano. Eu lembro que ela sempre nos orientava, professores, homens, ao lecionar num curso de formação de professores, tomem alguns cuidados. Quais cuidados? Tentem manter a porta da sala de aula aberta. Tentem pronunciar as palavras lentamente e com a melhor dicção possível. Esforcem-se para falar alto. Tentem se manter próximos à porta, para que as pessoas possam ouvir aquilo que esteja sendo dito dentro da sua sala de aula. Poxa, mas isso vai atrapalhar a aula de outras pessoas? Pode atrapalhar a aula de outras pessoas que estão em volta, de outras turmas, né? Mas eram medidas preventivas, medidas de cautela, para evitar problemas, né? No momento de conversar com um aluno ou com uma aluna, evite conversas individuais, né? Tente convidar sempre duas ou três pessoas para que estejam juntas, discutindo e conversando sobre a nota, sobre a avaliação, sobre aquilo que precisa ser feito, né? Evita ali trocar telefone. Na época não existia WhatsApp, na época não existia nada disso, né? Então eram medidas e coisas que vinham com a intenção de proteger até mesmo esse professor, né? Proteger até mesmo esse professor, para evitar, por exemplo, que uma avaliação na qual a aluna fosse mal sucedida pudesse ser mal interpretada, né? Ou uma aluna que fosse bem sucedida. Ela sempre dizia, tenha muita clareza nos seus gabaritos. Se você for, se a prova for uma prova discursiva, tem um gabarito das palavras mínimas que precisam existir, dos conceitos mínimos que precisam constar, para que se evite subjetividade. Quando o gênero masculino trabalha com o gênero feminino, é fundamental que haja muita clareza, né? Que se evite subjetividades aí, coisas a se dar a entender. E aí a gente para e a gente pensa, puxa vida, e hoje em dia, será que os homens devem ter cautela? Será que as mulheres devem ter cautela na relação cotidiana com o gênero masculino? Será que os homens devem ter cautela na relação cotidiana com o gênero feminino? E eu acho isso tão curioso, pessoal, porque no meu desenvolvimento profissional, especificamente nos últimos 10 anos, eu só tive chefes mulheres. Mentira, eu tive um chefe homem no decorrer desses 10 anos. É muito importante saber como falar, saber como se posicionar, saber como responder. Mas, tradicionalmente, ainda, o mercado de trabalho ainda está na mão dos homens. E eu acho que se deve pensar muito em relação a isso. Principalmente em uma época em que a nossa privacidade, entre aspas, é tão invadida ou tão exposta por nós próprios. É complicado, né? Hoje em dia, você faz uma chamada de vídeo rapidamente por meio do WhatsApp. É tudo muito complicado, as pessoas estão muito próximas e, ao mesmo tempo, podem estar muito distantes. Não sei você, mas eu acho bastante importante a gente pensar nessas medidas. como tratar, como pensar, como é que funciona, quando tem a festa da empresa, a festa da firma, a festa da escola, leva a esposa, não leva, leva os filhos, não leva. Eu, geralmente, na minha concepção, eu sempre fiz a seguinte escolha, ou podemos ir todos ou não vamos ninguém. Ou podemos ir todos ou não vamos ninguém. Eu tenho no meu WhatsApp muitas amigas, muitas amigas. Mas o meu WhatsApp é 100% aberto. Tudo aquilo que entra no meu WhatsApp é compartilhado com a minha esposa. A minha esposa sempre conversa muito comigo sobre isso, dá muita risada junto comigo sobre essas questões. Existem celulares, por exemplo, entre casais, casais mesmo, que têm senha. Poxa vida! E a pessoa não sabe nem sequer a senha ou o PIN ali do celular da pessoa com quem se relaciona. Então é muito importante pensar nessas coisas. É claro que eu não sou modelo. Não sou modelo para muitas coisas. Mas eu trabalho com muitas mulheres. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não participo nem sequer do grupo de WhatsApp do meu trabalho. Ah, Daniel, mas veja... Você não fica isolado? Não fica sem as informações e tal e coisa e tal? Quando eu fiz o meu concurso para o professor, não me foi solicitado um número do WhatsApp. Então, se alguém tem uma informação para me dar, pega o telefone e me liga. Não vou mentir. Tenho perdido muitas informações, sim. Mas não adianta. Aquele grupo de WhatsApp, além da informação central, rola de tudo. Rola política, rola desabafo de amigas, rola de absolutamente tudo. E essas pessoas estão comigo todo santo dia. Então é muito importante pensar nisso. Muitos anos atrás, se eu não me engano, eu era solteiro. Não, não era solteiro. Eu já era casado. Eu lembro de uma ocasião, um pastor muito querido, muito querido, se chamava Daniel, até era meu chará. Ele ia fazer uma viagem por razões de saúde de uma pessoa da família e ele me pediu, Daniel, você poderia dar uma carona para minha esposa até a igreja na noite de sábado? Falei, perfeito? Sem problema nenhum. E no momento em que eu cheguei na casa da esposa desse pastor, ela abriu a porta de trás, colocou o seu filho, a sua filha pequena, e entrou juntamente com eles na parte de trás, me deixando ali na frente de motorista. de imediato, eu fiquei muito revoltado com aquela situação. Achei aquilo, putz, falei que, cara, nem me convida, nem me fala uma coisa dessa se for para desconfiar. Fiquei chateadão ali. Ela olhou para mim e falou assim, irmão, eu e o irmão sabemos que não tem nada demais nessa carona que o irmão está me dando, mas o vizinho não sabe. A pessoa por quem a gente vai passar na rua não sabe. Então é muito importante a gente vigiar, fugir da aparência do mal. Eu achei uma conduta bem curiosa, bem curiosa mesmo. E claro, a gente tem amigos e amigas que muitas vezes são como irmãos. E eu acho que esses aí extrapolam, digamos assim, essas pequenas regrinhas. Eu não sei você, mas eu quero saber. Você toma algumas medidas, você toma alguns cuidados na tua convivência com o sexo oposto, com o gênero oposto para evitar mal entendidos, para evitar pequenos equívocos. Se você toma, me conta aí nos comentários que eu estou curioso para saber. Tá bom? Um abraço, boa noite, tchau.